Olá meus amores, aqui é a Day, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre o uso do coletor menstrual. Muitas mulheres ainda têm dúvida, muitas mulheres ainda têm medo, tem muito tabu que circula isso daqui, então eu vim trazer essa recomendação para vocês, principalmente para incentivar o uso do coletor menstrual, porque ele é ecológico, gente, contribui muito para o meio ambiente. Fora isso, ele ajuda demais na nossa saúde, no todo, então eu vim trazer essa recomendação para vocês. Esse coletor aqui já é o segundo que eu tenho, tá? O primeiro que eu comprei, eu descartei ele porque ele não era muito confortável, ele arranhava, ele machucava, esse daqui eu adquiri na loja Vanir Variedades, foi uma amiga minha que me indicou, eu falei para ela, amiga, eu comprei o coletor, estou usando, só que ele não é muito confortável, e aí ela me explicou que tem vários materiais, esse daqui ele é de um silicone super macio, então ela me indicou e eu fui lá e procurei a loja do Vanir Variedades e comprei, tá? Então, primeira coisa sobre o uso do coletor, gente, ele não machuca, pelo menos esse, ele não machuca, ele é confortável, ele não vai arranhar. Existem vários tamanhos, todos existem PMG, inclusive eu na descrição desse vídeo, eu vou deixar para vocês a indicação certinha de qual tamanho que vocês devem comprar e tal, tá bom? Para vocês não correrem o risco de comprarem o tamanho errado. Vou deixar também na descrição os dados dessa loja que eu comprei para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O coletor, ele é ecológico, ele contribui demais para o nosso meio ambiente e ele é algo que ajuda demais na nossa saúde, por quê? Quando a gente usa o absorvente de algodão, aquele normalzinho, abafa a nossa região, pode piorar alergias, ele pode trazer para a gente candidíase, a gente fica assada, é uma série de coisas desagradabilíssimas. Fora que o sangue que sai de dentro da gente, ele é um sangue que ele não é impuro, mas quando ele toca no absorvente, ele fica com aquele cheiro desagradável, por causa do contato do sangue com o absorvente, entendeu? Não é o problema da menstruação em si, tá? Mas vamos lá. Gente, isso daqui é uma maravilha, ele não vaza, por quê? Quando a gente introduz ele, tem um jeito certo, né? De colocar, claro, a gente faz uma dobrinha, introduz ele assim, quando a gente solta, ele cria um vácuo e esse vácuo não deixa ele soltar, então mesmo que a gente puxe aqui, ó, pelo pelo rabinho dele, ele não solta. Para soltar, a gente tem que apertar e daí ele desfaz o vácuo e a gente consegue tirar ele tranquilamente. Um coletor desse daqui, ele dura 10 anos, 10 anos, vocês têm noção do que que é você pagar num coletor desse daqui hoje e depois você não precisar nunca mais se preocupar em comprar nada relacionado à sua menstruação, porque ele vai durar 10 anos. Vocês têm noção dessa maravilha? Não tem, né? Então começa até agora. Fora que nós podemos ficar com o coletor 12 horas. Gente, sabe o que é? Você não precisar ficar naquela chatice de duas em duas horas ficar trocando absorvente, porque você pode ficar 12 horas com ele. Você até esquece que você tá menstruada, sério. Quando você vai pro trabalho, passa o dia inteiro, porque ele não incomoda, ele não machuca. Não é igual o OB, porque o OB, todo mundo fala que o OB não machuca, mas o OB machuca sim. Ele incomoda sim, porque ele tá introduzido e ele vai inchando com o nosso sangue e vai também absorvendo a nossa umidade e isso também prejudica a nossa saúde. Esse daqui, ele só vai coletar o sangue, depois você tira e joga fora. Acabou, é só isso. Então, você passa 12 horas com ele, quando você chega de noite do trabalho, você tira, joga fora, higieniza bonitinho com o seu sabonete íntimo no banheiro. Cara, não tem dificuldade nenhuma, nenhuma. E esse daqui realmente foi o mais macio que eu comprei, porque eu outro me machucava. E, gente, é uma das melhores opções pra nós mulheres, porque pra mim, de verdade, uma das partes mais difíceis de estar menstruada é o absorvente ficar assando a gente e ter que ficar toda hora trocando. A gente fica incomodada por causa do cheiro, a gente fica incomodada com ele marcando na roupa e com o coletor, a gente não passa nada disso. Outra dica muito importante que eu vou dar pra vocês, aqui na descrição, que eu vou deixar os dados da loja, eles têm algumas promoções, quando você compra dois, três, quatro, cinco coletores. E você vai falar, ah, se dura dez anos, pra que eu vou comprar quatro, cinco coletores? Você compra junto com a sua amiga, com a sua mãe, por exemplo, se junta você, sua irmã, sua mãe, sua sogra, sua cunhada, todo mundo e faz um pedido só, porque vocês vão pagar muito mais barato, vai sair muito mais em conta do que você comprar um só. Ou então você compra dois pra dar de presente pra sua mãe, pra amiga, pra sogra, porque isso daqui, gente, é um presente maravilhoso pra qualquer mulher, tá? Depois que você começar a usar o coletor menstrual, nunca mais na sua vida você vai querer voltar a usar o absorvente. Aí tem muita gente que pergunta, mas não vaza? Não, ele não vaza. É claro que você precisa colocar ele do jeito certo, tudo, fazer o vácuo, se você sentir que ele tá vazando, ou é porque você não comprou o tamanho certo, ou porque você não colocou da forma certa, mas é pouquíssimo provável que isso vai acontecer. Até porque o nosso ciclo, por mais que a gente ache que é muito sangue, o nosso ciclo nunca vai encher todo o copinho, não enche. É pouquinho, gente, é um tantinho de nada, assim, ó. A gente acha que vai encher, que vai transbordar, mas não acontece isso, tá? Então você pode ficar tranquila. Fora que nas primeiras vezes que você estiver usando, se você tiver insegurança dele vazar, você pode colocar um protetorzinho, um absorvente diário na calcinha, só pra ter a certeza que não vai vazar. Eu coloquei nos primeiros dias, mas depois eu vi que não vazava mesmo, então eu desencanei, gente. Realmente, isso daqui é uma das melhores coisas da vida pro planeta e pra nós mulheres, tá? Nunca mais se preocupar com absorvente marcando na roupa, nunca mais se preocupar com absorvente vazando na sua roupa, nunca mais se preocupar com absorvente te assando, nunca mais se preocupar em ficar trocando absorvente de duas em duas horas pra não causar alergia, nem candidias, nem nenhum problema de saúde em você. Então, vou deixar na descrição pra você. Aproveita a promoção e já compra três, quatro, cinco, tá bom? E cuidado, se você decidir comprar internet afora, cuidado na hora de escolher, tá? Porque realmente, como eu falei pra vocês, o primeiro que eu comprei, ele me machucava, né? Ele não era confortável e eu tive que acabar descartando ele. Então, vá pela minha indicação e clica aqui, ó, no link da descrição, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus!